Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui, direto do Hotel Royal Palm Plaza, na cidade de Campinas, para acompanharmos com vocês a primeira edição do Fórum da Longevidade, um evento organizado pelo LIDE Campinas, que é a edição regional de um dos maiores grupos de líderes empresariais do Brasil, e que hoje recebe diversas personalidades ligadas ao segmento de saúde, que vocês vão conhecer um pouco mais a partir de agora. Simbora! Música Começamos então nosso passeio com ele, Cláudio Lothenberg, presidente do LIDE Saúde, dia dedicado à longevidade. É o grande segredo, não? Olha, eu não sei se o segredo é esse, todos nós queremos viver mais. A questão não é só viver mais, é viver mais e viver melhor. E para isso, eu acho que oportunidades como essa, nos ajudam a discutir questões que não necessariamente dizem respeito à assistência à saúde, mas que tem uma implicação importante na qualidade de vida que a gente vai ter nessa questão da longevidade. Aspectos de nutrição, a questão de autoestima, aspectos de inserção psicológica, tudo isso que, em geral, não costuma ser muito valorizado no dia a dia, tem um impacto importante. Então, esse tipo de abordagem, que é parte daquilo que vai ser hoje aqui discutido, é algo que, a meu ver, é muito importante e que merece, de fato, ter um peso um pouco mais representativo. E o LIDE ter essa preocupação, ter essa área de saúde identificada, enfim, e a perspectiva de falar sobre esse assunto pela primeira vez em Campinas também é muito bom, né? Eu acho que Campinas aqui tudo é muito bom, né? Eu até acho que Campinas é um dos orgulhos para o nosso país, né? É uma cidade que descola em termos de crescimento, de geração de emprego, de incremento da responsabilidade social. Então, quando nos convidam para vir numa sociedade que tem um compromisso tão grande com o nosso país, evidentemente que a gente fica muito orgulhoso, né? E eu acho que Campinas, ela tem tido um papel muito propositivo no Brasil de muita crise, né? Esperamos que o Brasil, na verdade, consiga avançar. Que Campinas dá o seu exemplo, dá o seu empurrão? Com certeza dá. E eu, na verdade, acho que é um bom momento, portanto, para a gente discutir tudo isso, nesse encontro aqui do LIDE, um dos polos de grandes debates do nosso país. Ele também comanda o Grupo Amil, enfim, então tem essa identidade muito próxima, o dia a dia da saúde do Brasil. Não está fácil, hein? Não está fácil. Acho que qualquer coisa, e o Falice deve ter observado na abertura, na realidade, a gente sabe que o Brasil vai sair da crise, né? Mas a saúde sempre terá crises. Por quê? Porque é um setor que precisa de novos desafios tecnológicos, a incorporação tecnológica não é fácil, o cenário do envelhecimento que nós falamos, né? O aumento da explosão demográfica, quer dizer, mais gente precisando, questões de acesso. Então, vou dizer para você que não é fácil, mas se fosse fácil, talvez não pediam para a gente. Cláudio Lothenberg. Conosco um dos homenageados do dia de hoje, Dr. Elcimar Coutinho, uma sumidade quando se fala em reprodução humana, em reposição hormonal, endocrinologista, respeitada em todo o mundo, porque receber um prêmio sempre é bom, para o ego, pelo menos. Pois é, rapaz, prêmio, a gente busca prêmio desde que nasce. O prêmio que a gente tem quando nasce é o peito da manha. E começa por aí, né? Porque ela só vai ter leite no peito se ela tiver uma prolactina boa. Então, a gente depende da existência dos hormônios. Os hormônios regulam a vida da gente, regulam a reprodução do animal, reprodução das plantas. Tudo é regulado por hormônios. Eu acho que foi... Deus inventou hormônio em um bom momento, porque são as custas dos hormônios que a gente goza a vida. Sexualidade depende dos hormônios. Sem bons hormônios, você não tem bom sexo. Você não tem bom sexo, você não reproduz. A vida toda depende dos hormônios. E o trabalho seu já há muitos anos e a carreira inteira foi dedicada a essa reposição hormonal, o trabalho com os hormônios, que hoje é muito comum, todo mundo sabe, todo mundo acompanha, mas quando começou lá atrás, o pessoal não levava tanto assim, né? Não, não levava não. Pelo contrário, tinha medo dos hormônios. Morria de medo, né? É. Médico endocrinologista, eu acho que foi a última especialidade que se implantou. E foi a contra gosto. E foi a contra gosto, pois é. Só tratava de doenças das glândulas endócrinas. As pessoas não viam como é que a gente podia tratar bem as nossas glândulas endócrinas para não ter doença. E a endocrinologia hoje é uma das especialidades mais importantes da medicina, porque você não vive sem ter os seus hormônios equilibrados. Esse que é o segredo. Esse é que é o segredo. É tê-los na devida proporção, funcionando na hora da necessidade, na hora da necessidade mesmo, necessidade de fazer filho, necessidade de não fazer filho, necessidade de não engordar, necessidade de engordar, não emagrecer, enfim. Todo o nosso corpo vive em função do equilíbrio hormonal. E quando se fala em longevidade, a busca por viver mais, enfim, mas tem que viver bem. E o controle hormonal faz parte de tudo isso. Ah, com certeza. O indivíduo ficar vivo apenas não vale a pena. Ele tem que viver com os hormônios em cima. Reposição hormonal é que permite que o indivíduo envelheça jovem. Parece um contrassenso, mas quero dizer, com suas funções... Com qualidade de vida. Pois é. E quem faz o organismo funcionar são os hormônios. Desde que a gente nasce, a fome é regulada pelo hormônio, a sede é regulada pelo hormônio. Enfim, o sexo é regulado pelo hormônio. O intelecto é influenciado pelos hormônios. Enfim, é por isso que eu estou aqui hoje. E quando se fala em reprodução humana hoje, está muito evoluído. Aonde vai se chegar? O senhor tem noção, tem uma visão disso? É, a reprodução humana está chegando, eu acho que com os governos se envolvendo nisso, para fazer com que nós continuemos a reproduzir, porém, com a cabeça no lugar, para você não fazer filho que você não pode alimentar. Com responsabilidade. Não fazer filho que você não pode criar, proteger, educar. Então é melhor não fazer o filho, entendeu? E aí já vem aquele controle hormonal que é a contracepção, entendeu? Você tem que também levar isso em consideração. Você quer criar bem seu filho? Não tenha filho demais. Porque se você se divide muito, você acaba não criando nenhum bem, entendeu? Então o controle da natalidade é feito hoje através do uso de hormônios, porque através dos hormônios você faz um controle irreversível. Pode mudar de ideia, perder um filho, aí casa de trauma. Sem trauma. Maybe I don't know what love is, maybe I'm a fool. I just know what I'm feeling, and it's all because of you. Don't tell me, I don't know, I want the truth. Cause they call it, we call it, you call it, I call it love. Fechando então nosso primeiro bloco aqui direto do Hotel Royal Palm Plaza na cidade de Campinas, estão acompanhando com a gente a primeira edição do Fórum da Longevidade, organizado pelo LID Campinas. Quem comanda o LID Campinas está aqui, Silvia Quiroz, que sempre nos recebe, recebe a todos. Muito legal esse assunto. Pela primeira vez acontece esse fórum, mas que traz pessoas que têm um patrimônio de conhecimento. Com certeza, Gustavo. Mais uma vez, obrigada pela parceria, por estar sempre presente conosco. Bom, esse tema, primeiro que a gente conseguiu juntar autoridades da saúde. O Dream Team. O Dream Team. E autoridades com conteúdo fantástico de saúde e longevidade. Começando pelo doutor Elzimar. Assim, para mim foi muito satisfatório, porque a gente conseguiu abordar a longevidade, instigar as pessoas. E assim, até eu saí muito empolgada para mudar meus hábitos. Porque passa muito a longevidade pela mudança de hábitos. Não tem como escapar, cada um tem que fazer a sua parte. Tem, comer melhor, fazer mais exercício, dormir mais. Só que não tem fórmula, não tem segredo. É realmente você se cuidar. Vamos falar um pouco então do LID Campinas. Esse ano foi, apesar de todos os acontecimentos, enfim, foi muito ativo. E isso é muito bom, né? Sim, nós fizemos uma média de três a quatro eventos por mês, mantendo a linha de que o LID é multitemático e multissetorial. Portanto, a gente abordou todos os assuntos imaginários, também a gastronomia, o networking, que é a essência do LID. Que é a essência, exatamente. Então, assim, foi um sucesso, continuará a ser, porque nós ainda temos vários eventos pela frente e estamos muito satisfeitos com isso. Para quem, eventualmente, já falamos várias vezes aqui, mas eu gosto sempre de explorar, enfim, quiser participar do LID. Como eu faço? Tem tantos eventos com pessoas importantes de diversos assuntos, de diversos segmentos, mas como faz para participar? Você tem níveis diferentes, possibilidades diferentes, né? Sim. Bom, para você participar do LID, a empresa tem que faturar acima de 100 milhões de reais. Isso é o LID principal? O LID principal. Para participar do LID futuro, são jovens empresários de 20 a 40 anos e não tem determinação de faturamento. Existe o LID mulher, que também é focado em mulheres empresárias. Tudo passa por uma seleção, preenche-se uma ficha, um comitê de gestão aprova ou não. E, logicamente, é muito seleto, mas todos os líderes têm que fazer parte do LID. E hoje aqui, olha o que temos de líderes. Mais mulheres do que homens. Ah, é que o tema instiga, mas tem bastante homem também que se cuida. É, os homens têm que se cuidar lá e têm que garantir, pô. É, com certeza. Obrigado, Lucila. Lidy Campinas, daqui a pouco a gente volta. Lidy Campinas, daqui a pouco. Olha quem o trouxe para conversar conosco, primeira-dama da cidade de São Paulo, Bia Dória. Olha quem o encontrei. Veio entregar um prêmio muito importante para quem merece, né? Ah, é verdade. Você viu que experiência? Longividade sempre nos aguça, né? É algo que todo mundo vai atrás. É o grande segredo. É o grande segredo. Todos os expositores, todos foram ótimos, mas o doutor nos filmaram é minha paixão, porque eu já conheci ele há muito tempo e ele foi pioneiro. Eu sou paciente dele há muito tempo. Aliás, quando eu tive problemas de gravidez entre o meu filho mais velho e os outros dois. E foi ele o meu médico. Olha só. Eu sou muito grata a ele, por causa dos meus filhos. E até hoje, agora, por exemplo, esse mesmo filho que ele me ajudou, quando eu estava grávida, hoje está com 16 anos, eu agora é paciente dele. Também já faz esse acompanhamento. Faz acompanhamento de hormônios. Menino, né? Às vezes meninas, é bom a gente fazer um hormônio. Meninas também. Mas menino, ele, por exemplo, que é um menino que joga basquete, que cresceu muito. O doutor Osimar, que fez... Ou tem esse acompanhamento. O pessoal acha que é só para os mais velhos? Não, mas desde... Ele me ajudou com o Felipe, quando eu estava grávida, o Felipe, que eu perdi as gravidezes. Foi ele que me deu o medicamento para segurar as gravidezes. E agora, esse mesmo menino que ele me ajudou na gravidez, ele agora fez o acompanhamento dos hormônios. Porque ele cresceu muito, tem 1,92m com 16 anos. E eu fiquei preocupada, né? Porque, de repente, o menino cresce. Vai começar a passar. É, e foi o doutor Osimar que fez o acompanhamento, que viu que estava tudo direitinho, que ele acrescia mesmo. Então, eu sou grata. Você viu a experiência dele? Que bacana. É um privilégio escutar ele. É um privilégio. Experiência de vida, né? Não tem segredo. Se não fizer ginástica, não comer pouco... Se cada um não fizer a sua parte, não vai, né? É, não vai. Verdade. Mas eu adorei, viu? Prazer em receber a Vi aqui. Quero saber da experiência como primeira-dama da cidade de São Paulo. Não deve ser fácil, né? Que é uma exigência 24 horas por dia. Enxugar gelo todos os dias. Exatamente. Tem muito pra se fazer. Nós somos um país jovem, né? Uma cidade jovem. Tá tudo ali pra ser feito ainda. Então, é o dia inteiro. É fazer, fazer e fazer e refazer e refazer e refazer e refazer e refazer e refazer. Mas o João quis muito isso. A mim me foi imposto esse título, porque não era meu... Não, a sua vida era ligada ao outro lado, né? Exatamente. Que era as actas. Mas você quer saber, eu já tô levando numa boa e a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E a gente faz o que dá. Sim, exatamente. O que não dá, a gente entrega a Deus e... E acontece sempre uma solução. Entendi. Mas eu acho que o que chama atenção no João, no João do Ar em São Paulo, é a boa vontade. Que muito poucas vezes a gente vê na área política, né? É, a boa vontade e fazer. Sim, exatamente. Com competência, enfim. Exatamente. Ir protelando não é a solução. O negócio é enfrentar e fazer, que é o que ele tá fazendo. Já perguntaram se ela vai ser a primeira-dama do país. Ah, eu não quero pensar nisso agora. A gente primeiro tenta resolver... Eu tô acostumado aqui com São Paulo, né? Eu, particularmente, acho que seria ótimo o João ir pra Brasília e resolver o problema pela raiz. Sim, é, certo. Porque viria a solução pros problemas que a gente tá tentando resolver aqui. Porque depende muito do federal, né? A gente depende de repasso. A verba sai daqui, um tantão de verba e vota muito pouco pro estado, né? E as leis também. Você vê tudo que vai se fazer se depende disso, daquilo. Então, eu tenho certeza que se o João fosse pra presidência, ele... O correto seria ele e a presidência pra voltar a São Paulo. É, exatamente. Porque aí já teria mudado, daria pra fazer muita... Daria pra... Ele tá fazendo, mas tem muito... Eles que não dependem dele somente. Eles não dependem dele, exatamente. Os repasses, a cultura, a saúde, a educação... E ele, como empresário, que tem ou cresceu, enfim, todo mundo sabe a história dele, mas se sente impotente, muitas vezes, com a velocidade da política. É, a velocidade da política, da morovisidade, da burocracia. Tudo tem que ser aprovado na Câmara. E, às vezes, o sujeito que tá lá sabe que é correto, mas o partido não deixa. E tem toda uma burocracia aí que seria bom se mudasse lá na raizinha. Nosso país ia fazer pum! Ia crescer muito rápido. Ia. Graças... Obrigado. O brasileiro que é trabalhador. Parabéns pelo trabalho. Viadora. Conosco, Jailson Bispo está aqui, CEO da Underskin. E qual mais? É, da Medical Doctor, né? O SK Dermatology, na verdade, é uma plataforma de inovação, onde, a partir da nossa base de pesquisa na Itália e no Brasil, a gente desenvolve produtos para a Underskin, que é uma empresa de dermocosmética, de alta performance. E a Medical Doctor, que é uma linha mais clássica, mais inovadora de terapêutica, da dermatologia. Então, são empresas com posicionamento diferente, pertencentes ao grupo NC, que é de Nancy e Carlos Sanches, né? É legal porque você tem esse trabalho, essa parceria com o LID, e no momento que fala-se de longevidade, não poderia estar num lugar melhor, né? Sem dúvida, né? E longevidade, com a população chegando aos 75, 80 anos, a gente tem que cuidar bem da pele, né? A pele, ela passa a ser uma aspiracional de prevenção da nossa empresa, a partir dos 35, 40 anos, a gente tem esse trabalho. A partir daí, vocês entram. Exatamente. Tem outras terapias mais recentes, para pessoas mais jovens, por exemplo, para tratamento, aí no caso de acne, ou outras abordagens terapêuticas, mas para longevidade, para o cuidado com a pele, e a partir dos 35 anos, a gente tem um portfólio amplo e importante, essa conscientização e esse trabalho junto à classe médica, né? E tem uma preocupação científica com o produto, como ele já falou, nós temos aqui a Underskin, que é um deles, como você disse, né? Exatamente. A Underskin, o foco é pele, dermocosmética, né? Então, é alta performance e sempre baseado em estudos clínicos. É o nosso know-how. O grupo é líder no segmento farmacêutico, o grupo NC, e essa liderança vem principalmente pelos tratamentos, pela terapêutica, pela evidência clínica. Então, esse posicionamento clínico é o que a gente tem dentro da linha Underskin. E o avanço tecnológico hoje, que existe nos produtos, muita gente não tem noção, né? Exatamente. Hoje, a gente fala de evoluções em dermocosmética, que há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás... Nem se sonhava, né? Nem sonhava. Então, hoje você tem sim como fazer uma prevenção de ter uma pele com estrutura, né? Um epidermo com uma estrutura que você, digamos que não nasceu, mas que você mantém uma estrutura. Cultivou. Cultivou, exatamente. Então, essa é a proposta da Underskin. Alta performance, baseado em clínica e resultado clínico. Fechando, então, nosso passeio aqui direto do Royal Palm Plaza. Vocês estão curtindo com a gente o primeiro Fórum da Longevidade, organizado pelo LIDE de Campinas. Carmo de Sousa está aqui conosco, secretário de Saúde da cidade de Campinas. A Prefeitura não poderia ficar de fora de um assunto tão palpitante quanto a longevidade, né? É verdade. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a coordenação do LIDE, né? Vim aqui representando o prefeito, ele está num evento fora, não pôde estar. Mas acho que é um assunto extremamente contemporâneo, extremamente importante. Eu acho que o envelhecimento hoje é uma das coisas mais bacanas para a humanidade, porque estamos podendo viver mais, em melhores condições, né? E, por outro lado, é um grande desafio da saúde, né? Porque a saúde tem que prover meios para que os seres humanos vivam mais e melhor. É um assunto do seu dia a dia hoje, Campinas? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que nós vivemos uma epidemiologia no estado de São Paulo, que é uma epidemiologia de primeiro mundo. Os dados todos mostrados aqui mostram que nós estamos vivendo como países do primeiro mundo. Nós estamos vivendo, já chegando perto dos 80 anos, temos uma expectativa média de vida, de maneira actuarial, superior a 75 anos. Quando nós removemos as mortes violentas, por acidentes de trânsito ou outras, nós já ultrapassamos os 80 anos. Então, o momento é um momento efervescente, eu diria, porque nós, em poucos anos, chegamos a um nível europeu ou norte-americano de vida, não é? E isso nós não levamos 200 anos, como os europeus levaram, para chegar a essa expectativa de vida. Nós, os dados do Brasil mostram que, a partir da Segunda Guerra, isso vem crescendo. Eu digo, eu nasci em 1951. Quando eu nasci, eu já devia estar morto hoje, há mais de 10 anos. Já passava a hora. Não é verdade? Eu estou aqui, trabalhando, ativo, feliz, produtivo. É o mais importante. Eu acho que é isso. Mas eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. E aí, todos os cuidados que a saúde pública pode oferecer e todos os cuidados que o próprio indivíduo pode buscar são fundamentais para ter uma longevidade produtiva, uma longevidade agradável, onde as pessoas possam conviver mais com a sua família, com o seu trabalho, com os seus amigos. Enfim, a vida é muito boa quando ela é produtiva, quando ela é prazerosa. E eu acho que a gente está evoluindo para isso. O secretário, como todos que trabalham com saúde, tem um grande desafio a cada dia. Trabalhar com saúde não é fácil. Temos um passivo muito grande, enfim. E é sempre um trabalho de criatividade também, para conseguir atender. Secretário, faça alguns números para as pessoas terem um pouco de noção do que significa hoje a saúde de Campinas, de atendimento, enfim. Olha, eu sempre digo que a saúde é o maior bem individual. Eu acho que o ser humano tem três bens individuais, fundamentais. O primeiro bem individual é a saúde. O segundo bem individual é a liberdade. Eu acho que os mais jovens talvez não entendam muito bem o que nós estamos falando. A gente não pensa nisso. E o terceiro bem individual é o anonimato. É a gente poder se envolver sem as pessoas saberem quem somos nós. Mas a saúde, os números são sempre muito impressionantes. Quando a gente fala em número de consultas, o município de Campinas, nesse ano de 2017, já fez mais consultas médicas do que em 2016. E nós estamos em setembro. Então, até agosto, nós já fizemos mais do que o ano passado. No ano passado, nós crescemos 45% em relação a 2015. E esses números são algo assim em torno de 5, 6 milhões de consultas. Nós estamos com mais de 5, 6 milhões de exames em laboratório. Campinas faz cerca de 5 mil tomografias por mês. E aí a gente poderia agregar números. A única coisa, curiosamente, que diminuiu em Campinas foi o número de partos. Nós tivemos uma diminuição entre 2016 e em relação a 2015 de 10% nos partos. E nós não sabemos se isso é uma tendência. Uma mudança de cultura ou se... Porque para se desenhar uma curva, eu preciso ter pelo menos dois pontos. E nós temos um ponto só. Então, nós vamos medir em 2017 para ver se isso é uma tendência ou se foi um fenômeno relacionado à crise econômica, talvez a epidemia do Zika vírus que tenha feito as mulheres protelarem, adiarem. Mas nós tivemos, tirando isso, todas as outras medições cresceram. As consultas especializadas cresceram 700% de 2016 em relação a 2015. Não estou falando um número errado, 700%. E isso envolve as pessoas que, eventualmente, saíram dos planos privados também. Envolve pessoas da região de Campinas e que procuram atendimento na cidade de Campinas. Isso não tem a menor dúvida. O município de Campinas, como o município polo, e tem uma política de acolher, porque a saúde não pode fechar as portas. A saúde tem que manter as portas abertas. Eu digo, às vezes, a porta não é a ideal, a porta, às vezes, está lotada, tem muita gente, mas nós vamos cuidar. Então, isso nós nunca deixamos de fazer. Então, acolhemos as pessoas que vêm dos planos de saúde, nenhum problema, a não ser que é um perfil diferente, não é? Campinas tem 90, 100 mil pessoas que perderam planos de saúde. Isso impacta, no mínimo, em mais de 200 mil pessoas por ano no sistema público, não é? Então, o perfil da assistência na área dos seguros e saúde não é exatamente igual ao do sistema de saúde, pressiona muito mais a especialidade, não é? Como você falou, nós, como município polo, metropolitano, regional, nós acolhemos muita gente de fora. Os nossos números são de entre 30% e 50% de pessoas de fora de Campinas, nem sempre da região, às vezes de outros estados, às vezes de outros países. Eu me lembro do meu trabalho na Unicamp, de atender pacientes que Argentina, Equador, as pessoas vêm. O ser humano procura onde tem médico, onde tem assistência, onde tem assistência farmacêutica, enfim. Eu acho que nós nunca fechamos as portas. Agora, tudo tem um custo. A gente tem que saber até onde a gente pode ir. Hoje, o empenho orçamentário e financeiro do município chegou a um nível um pouco difícil de ser ultrapassado. 31% do orçamento para um município como Campinas é um valor extremamente elevado e que provavelmente não poderá ser ultrapassado sob pena de comprometer todo o resto da administração pública. Então, a saúde tem esse paradoxo. Ela é fundamental para o ser humano. Nós não podemos deixar de cuidar, mas, por outro lado, nós temos nossos limites orçamentários e financeiros que temos que cuidar com muito cuidado para não promover uma desassistência. Então, do lado, garantir assistência. Do outro lado, garantir que tenhamos saúde orçamentária e financeira para poder manter as nossas atividades. Grandes desafios pela frente para todos. Secretário, obrigado. Momentos finais, Lidy Campinas. E aí E aí E aí Obrigado.